Ficaram perplexos, parados, uma cena inconfundível. Precisou descer dois anjos para despertar os discípulos. Ei, o que está acontecendo? Vocês estão aí olhando para o céu? Jesus já deixou uma tarefa, Jesus já deixou uma atividade para vocês, Jesus já deixou a grande comissão, Jesus já deu homens. A tarefa de vocês não vai ficar aí contemplando, olhando para cima, mas a tarefa de vocês é testemunhar o Evangelho. Porque esse Jesus, que foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu, não é tempo de ficar olhando para cima, contemplando apenas. Não é assim que muitas vezes nós vivemos? Nós gostamos muito de contemplar, ah, como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar com a família de Cristo, como é bom viver um pedacinho do céu aqui, todo mundo junto, cantando, louvando ao Senhor, olhando uns pelos outros, ouvindo a mensagem do Evangelho, como é gostoso e como é bom. Mas é preciso algo mais, é preciso algo mais. Nós não podemos viver só de contemplação, nós não podemos viver só contemplando e esquecendo do mundo, esquecendo das pessoas ao nosso redor, esquecendo que o tempo não parou, o tempo continua. Enquanto nós estamos presos no nosso mundinho, contemplando as coisas espirituais, as coisas estão acontecendo do outro lado da rua, as coisas estão acontecendo do outro lado da calçada, as coisas estão acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo. E nós precisamos agir como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer algo por essas pessoas que estão sem Cristo e sem salvação. Jesus deu uma missão, meus discípulos não podiam ficar só olhando para cima, era o momento de cumprir esta missão. Meus queridos, a nossa preocupação não é ficar marcando datas para a volta de Jesus. A nossa preocupação não é ficar especulando, quantas vezes perdemos tempo estudando aqui, estudando ali. Ah, parece que agora está próximo, viu o terremoto lá, viu ali o maremoto, há guerras, começou guerras lá na Oriente Velho. Ah, Jesus está voltando. Já viram assim, tipo de mensagem escatológica furada? Eu chamo de mensagem escatológica furada. São meras especulações, meras especulações. Quando eu estudava teologia, dentro da matéria chamada Escatologia, Doutrina do Fim, eu li diversos livros, e cada um com uma opinião diferente do outro. É para confundir a cabeça de seminarista mesmo. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, as pessoas chegavam até a interpretar o que é besta do Apocalipse, o que não é besta, e meus irmãos, tudo especulação, tudo especulação. O grande primeiro era a União da República Socialista Soviética, tem gente mais. Na época que eu estudava, as pessoas especulavam sobre a União Soviética, de lá que ele dava a besta, ah, besta é quem criou nisso, né? Meus irmãos, é escatologia furada. Escatologia furada. Quem é que sabe o dia da volta de Jesus? Ninguém. Agora, uma coisa que nós precisamos é estar preparados. A Bíblia diz, prepare-se para encontrar com o teu Deus. Uma coisa que nós precisamos é estar prontos para subir com Cristo. Seja agora ou seja daqui mais 20, 30 anos. Agora, nós não podemos ficar prevendo datas, não podemos ficar especulando datas. Quero. Desde o tempo, urgência, ele tem. Não é verdade? Um tempo atrás, as pessoas estavam assim, preocupadas, algumas pessoas entraram em vontade comigo. E aí? E agora? Estão no chip aí, pastor? E agora? É o sinal da besta? As pessoas estão introduzindo chip dentro do corpo humano? Falei, sem pânico, calma, calma. Se estão introduzindo chip dentro do corpo, estão mesmo agora, a tecnologia está bem avançada. Em alguns lugares do Brasil já existe um aparelhinho bem pequenininho mesmo, que as pessoas estão passando, entrando dentro de shopping, entrando dentro de alguns outros estabelecimentos que passam na palma da mão aqui, e a pessoa entra tranquilamente. Eles colocam o chip e tranquilo. Agora, sem chip, você já vê seu saldo e pega dinheiro da sua conta e só faz a leitura biométrica, né? Sem chip nenhum, introduzindo nada de você, você coloca a sua mão lá e, opa, ladrão agora, se quiser te roubar, tem que cortar a sua conta. Não tem mais senha. É só uma palma da mão lá. A tecnologia está avançada, mas aí não é o fim não, meus irmãos. Não é o fim. Eu tenho plena e absoluta convenção que, quando começar os princípios das dores, segundo a palavra de Deus, assim, ensina, a igreja não estará mais aqui. Amém? Amém. A igreja será arrebatada. E ela passará sete anos durante esse período de tripulação e grande tripulação num lugar maravilhoso com Deus, com Cristo, recebendo os caracolhos. E depois volta para reinar com Cristo durante o milênio. E aí vem o fim. Então não fique preocupado. Agora, o que nós precisamos fazer com urgência é pregar o Evangelho. E isso sim, nós precisamos pregar o Evangelho com urgência. A nossa tarefa é essa. É isso que Cristo deixou para a sua igreja. Para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os convins da terra. Nós temos a plena convicção que o mundo que vivemos está caminhando para o caos. Isso é evidente. É só ligar o telejornal. É só ler a respeito disso. É só entrar na internet. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo já estava previsto. Mas ainda não é o fim. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho com o reino. Que essa é a tarefa que Jesus deixou para a sua igreja. A minha tarefa e a sua tarefa. Não é ficar presentada. Mas a minha tarefa e a sua tarefa é anunciar o Evangelho. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos como os discípulos de Jesus. Contemplando. Presos em nossos eventos particulares. Preocupados com qualquer outra coisa. Menos com a tarefa que Jesus nos passou. Mas o que Jesus nos passou. O jovem saiu para pescar. Esse jovem pescou muitos peixes. Muitos, muitos peixes. E ele ficou muito feliz Muito feliz E contou para os meus amigos Olha Eu tenho pescado muitos peixes Muitos mesmo E aí os seus amigos Ficaram assim Maravilhados de ouvir O relato desse jovem Que o jovem da semana que vem foi pescar mais Ele foi, pescou e trouxe muitos peixes Um dos seus amigos teve a brilhante ideia Ah, por que nós não construímos um prédio E dentro desse prédio você tem palestras com o pescador E ele falou, muito boa essa ideia Olhem comigo Aí fizeram a associação dos amigos do pescador E colocaram lá na fachada desse prédio Associação dos amigos do pescador E convidaram esse pescador para dar palestra Chamaram ele para dar uma palestra Uma sexta noite para ensinar a pescar Lotou com a associação dos amigos do pescador Lotou de gente E ali que deu palestra Falou que ele estava pescando muitos peixes Muitos peixes No sábado convidaram Você pode dar mais de uma palestra Posso? Foi lá no sábado Mais de uma palestra Domingo também Tem uma palestra Meus irmãos Isso começou a acontecer com o lotinho Quase todo final de semana O pescador Sexta, sábado, domingo E era o dia que ele pescava Ele não teve mais tempo de pescar Só quando palestra Como pescar Como pescar E aí Parou de pescar Essa ilustração Mostra muito bem Como as igrejas estão vivendo Os dias atuais Tem tanta coisa para falar Muita coisa para falar Que não há tempo de pescar E o que Jesus disse? Vós sereis pescadores De homens Essa tarefa é nossa Como igreja do Senhor Jesus Mas muitos eventos Muitas atividades Têm tirado nosso tempo Da tarefa principal Não temos tempo Para buscar as vidas Não temos tempo Para investir em vidas Não temos tempo Para discipular essas pessoas Estamos mais presos Em eventos Eventos, eventos E esquecemos Que a tarefa principal Da igreja Não é essa A tarefa principal Da igreja É fazer discípulos É o poder Do Espírito Santo Testemunhar É ser testemunha De Jesus Esta é a missão Da igreja É com isso Que nós devemos Nos preocupar Meus irmãos Como é bom Estar juntos Com os irmãos Um momento De confraternização Assistir um filme Juntos Conversar Tudo isso É muito bom Mas que isso Não empate Que isso Não impeça A igreja De cumprir A sua tarefa Neste mundo Que é Ser testemunha De Jesus Que nós não Possamos ter A mesma Atitude Dos discípulos Ficar Contemplando Parados Mas que nós Possamos estar Em plena Atividade Pescando Pescando Vidas Para Do Senhor Jesus Nós temos Uma estratégia Entre outras Uma estratégia Que eu gostaria De nos orar Sem esse respeito E que Deus Tocasse no seu coração Para abrir a porta Do seu coração Primeiro E depois a porta Do seu lado Os pequenos grupos No ambiente O que você Vai trazer Pessoas No seu relacionamento Que ainda não conhecem Jesus Mas isso dá A Bíblia com ele Para anunciar A tua gente De Jesus Que Deus abençoe A nossa igreja Que Deus abençoe A sua vida Que a nossa Preocupação Não possa estar Com a volta De Jesus Que a nossa Preocupação Possa ser Realizar A tarefa Que Jesus mandou E quando ele voltar Estaremos prontos Para subir Amém Que Deus Nos abençoe Eu quero Meus irmãos Quanto as crianças Vão subindo Pedir orações Em favor Da minha vida Do João Marcelo Também do Monsequiel Do Anilte Parece que o João E o João Valdir Estarão Na convenção Esta semana Começa É terça-feira Com o Congresso De Clique O preletor Principal Pastor David O americano Vai iniciar Com a palestra Dia Onze E Quarta-feira Às 19h30 Abertura Oficial Da Centésima Assembleia Com a presença Do Pastor Fernando Brandão Que é o executivo De missões Racionais Nossa convenção Está empenhada Durante toda A semana Mobilizar Todas as igrejas Batistas Do Estado São Paulo Para a importância De investir Em relacionamentos Discipuladores Investir em vidas Para que O número De convertidos Em nosso Estado Cresça Cada dia mais O meu sonho Meus irmãos É que um dia Esse espaço Se torne tão pequeno Que nós precisamos Pensar e ampliar Amém? Amém Para a glória De Deus Nós estamos Com pessoas Assistindo A programação Via internet Queremos louvar a Deus Agradecer a Deus Pela sua vida Muito obrigado Que Deus te abençoe Se você ainda Não é cristão Crê em Jesus Arrependa Seus pecados Entregue a sua vida A Jesus Para também Fazer parte Da família cristã Se você já é Que Deus te abençoe E te dê A você Cada dia mais Forças Para cumprir A tarefa Que Jesus Estabeleceu Para a sua vida Muito obrigado mesmo Se estiver por aqui Em Mogi das Cruzes Todo domingo Às 18 horas E 9 da manhã Estaremos E queremos Abraçá-lo Recebê-lo aqui Pessoalmente Ok Deus abençoe Vamos colocar em pé Eu vou orar Logo após a oração As crianças vão cantar Após a mensagem musical Como oração silenciosa Está encerrado O curso desta noite Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai E as consolações Do teu Santo Espírito Possa dirigir Todo o povo de Deus Agora E para todo o sempre Amém